Mais de 40 milhões de reais foram repassados aos municípios para melhorar a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais. Os estados receberam mais de um milhão e meio de reais para ajudar na administração desses programas. O dinheiro vem a partir de uma avaliação do Índice de Gestão Decentralizada, que é o indicador de qualidade do Bolsa Família, que leva em conta informações como atualização cadastral e acompanhamento de educação e saúde dos beneficiários em cada estado. Assim, quanto maior o índice, mais recursos a receber.